Steam World Build é um jogo de simulação e estratégia em fase avançada de desenvolvimento. O título traz as melhores mecânicas de construção de cidades aliadas ao gerenciamento de recursos naturais e minerais. Nele o jogador tem a missão de escapar de um corrompido planeta construindo uma cidade capaz de desenterrar uma tecnologia vital há muito tempo perdida. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá explorar cinco diferentes mapas realizando atividades como atender as necessidades básicas de seus cidadãos, administrar uma grande variedade de produtos e defender seu território contra possíveis adversidades. Isso evoluindo seus edifícios e equipamentos a fim de coletar minérios enterrados no subsolo pois somente assim será possível desenvolver uma tecnologia que o permitirá fugir do planeta. Deixando destacado que quanto mais fundo você escavar maior serão os riscos de desabamento ou de encontrar criaturas mais perigosas que farão de tudo para impedir seu progresso, Steam World Build está sendo desenvolvido para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Já seu lançamento acontece em uma data ainda não definida de 2023. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.